Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 E escorrerá vinho novo das montanhas E as colinas, leite e mel destilarão Aleluia Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde a aurora ansioso vos buscou A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como terra sedenta e sem água Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre o socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Naquele dia escorrerá vinho novo das montanhas E as colinas leite e mel destilarão Aleluia As montanhas e as colinas cantarão As florestas e as matas saudarão ao Senhor O Rei Supremo que virá e reinará eternamente Aleluia Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor Águas do céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Brisas e sol, bem-dizei o Senhor Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fome e calor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor Geada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas da terra, bem-dizei o Senhor Maris e rios, bem-dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor Maris e peixes, bem-dizei o Senhor Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor Feras e remanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor Palmas dos justos, bem-dizei o Senhor Palmas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes, bem-dizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e ao Filho e ao Espírito Santo Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no filamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente As montanhas e as colinas cantarão As florestas e as matas saudarão ao Senhor O Rei Supremo que virá e reinará eternamente Aleluia Eis que o grande profeta virá E seão renovada será Aleluia Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor e o seu louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E seão se rejubile do seu Rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E espadas de dois bumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-os Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eis que o grande profeta virá E seão renovada será Aleluia Já é hora de despertar Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós Do que quando abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das trevas E vistamos as armas da luz Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo Aleluia Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo Aleluia Senhor, sondai-me Conhecei meu coração Vós sois a luz do mundo Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo Aleluia Vigiai, diz Jesus Pois não sabeis quando o dono da casa voltará Pode ser a tardinha, a meia-noite Ou ao canto do galo ou de manhã Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vigiai, diz Jesus Pois não sabeis quando o dono da casa voltará Pode ser a tardinha, meia-noite Ao canto do galo de manhã Rezemos a Deus, Pai de bondade Que nos concede a graça de esperarmos A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo E digamos confiantes Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Santificai-nos, Senhor, nosso espírito Nossa alma e nosso corpo E guardai-nos irrepreensíveis Para a vinda de vosso Filho Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Ajudai-nos a passar santamente este dia E fazei-nos, Senhor, e fazei-nos viver neste mundo Com justiça e piedade Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Revesti-nos de nosso Senhor Jesus Cristo E seremos repletos do Espírito Santo Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Concedei-nos, Senhor, permanecer sempre vigilantes Até o dia da gloriosa manifestação de vosso Filho Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda oração Atenos, Senhor, a vossa misericórdia 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 Amém. 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 Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce e terna, a Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado e de forma tão inconstante seguimos Teu amado Filho Jesus.